O meu desafio A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta esse menino O que tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor O meu desafio é andar sozinha E esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz do que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta esse menino Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Ah, meu Deus, me traz de volta esse menino Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Eu te entendo agora Eu te entendo agora